Qual é o maior desafio enfrentado por você desde que entrou no Rosa? Da Ellen, a pergunta. O maior desafio enfrentado por você desde que entrou no Rosa? Tenho que ler de novo, porque eu sou burro. Tenho que ler duas vezes. Cara, o maior desafio é diário. O maior desafio é diário. Entrar para o Rosa. Não, é assim, é, é talvez. O dia que ele falou, beleza, eu vou. Beleza, não, eu vou. Tá tranquilo. Vamos marcar. Ele falou assim, vamos marcar. Por incrível que pareça, vou ser sincero para você, esse foi o mais fácil de todos, cara. Foi inacreditavelmente o desafio mais fácil de todos foi entrar no Rosa. Mas eu acho que foi, agora eu vou tentar te lembrar aqui, uns shows, acho que de Kissamã ou os atrás que você estava com um problema de... Ah, não. Ah, tá, tá, tá. Não, sim, sim. É uma boa, é uma boa. O que eu queria falar é assim, eu tenho uma resposta oficial bonitinha, tenho uma resposta básica, e tenho uma explicação, por exemplo, que eu falei do Rosa, que foi fácil entrar. Por que foi fácil entrar? Caralho, descreve script para entrevista. Foi fácil entrar, cara, porque nunca teve na minha mão, cara. Nunca teve na minha mão, entendeu? Se fosse uma coisa que eu tivesse que conquistar, eu acho que eu teria sido muito difícil, perdido. Mas como foi algo que Deus me presentou no momento certo, foi muito simples de acontecer. Foi só obedecer aquilo que ele tinha colocado para a minha vida e viver. Não estou querendo fazer uma demagogia disso, mas acho que quero aproveitar esse momento para falar para as pessoas que estão assistindo aí que quando as coisas vêm de Deus, a gente precisa saber obedecer e esperar o tempo certo. Tem coisas na nossa vida que aparecem e aparecem sem a gente imaginar e sem a gente nem fazer nada para isso. E não quer dizer que a gente não tenha mérito nisso, pelo contrário, quer dizer que agora é o maior desafio. O maior desafio é esse, a quem foi dado muito talento, muito talento será cobrado. Ou seja, quem foi dado, foi confiado muita coisa, muita coisa será cobrada. Então, uma vez isso tendo sido confiado a mim, o maior desafio é, que é a resposta bonitinha que eu vou falar, o maior desafio é diário, cara. O maior desafio é diário. É o próximo passo. Você tem que dar conta de um público extremamente exigente, apaixonado, que é o Rosariano. A galera é extremamente esperta, extremamente culta, porque as músicas do Rosa sempre foram muito cabeça. Isso eu tenho de monte, mas você sabe. Uma caixa d'água. Não no sentido real, da cabeça intelectual, mas do tamanho. Então, assim, cara, é um desafio absurdo planejar o amanhã do Rosa de Sarão. Mas, ao mesmo tempo, é um presente absurdo, porque a gente parte do princípio da mesma coisa que me trouxe aqui. A vontade de Deus é soberana, então a gente tem só que está esperto e sempre disposto a ouvir o que ele tem para a gente. Até agora, acho que a gente está se dando bem. Apesar da pandemia, apesar de um monte de coisa, a gente está se dando bem. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares, é. Então, o desafio grande é esse. Se você for falar do episódio muito difícil, o Felps tem razão. O show que a gente fez, não em Kissamã, em Kissamã, eu travei mesmo ali naquele agudo que eu estava com dor de garganta, mas estava de boa. O maior desafio... Eu estava lá. Eu estava lá. Você estava lá, exatamente. Você filmou, né? Eu lembro que você falou para mim uma coisa assim, eu filmou, tirou foto bem na hora. Tem a foto da hora. Que legal, você é muito legal. Você é filha da Maria do Rio e você agora é... Manda no gabinete. É, manda lá para o rapaz que não cumpre a palavra que ia pintar o cabelo de louro. É isso aí, continua. O maior desafio foi o show de Ita... Como é que chamava a cidade? Em Santa Catarina? Não é Itajai. Itapoá. Itapoá. Itapoá foi bizarro. Itapoá foi bizarro. Aquilo foi bizarro, cara. Assim, depois daquele show, a minha... O meu mental, o meu psicológico, melhorou 200%. Se eu conseguir fazer um show aquele dia do jeito que eu estava, cara, é difícil você me dar um dia que eu não vou conseguir fazer show. Entendeu? A gente até estava conversando esses dias, né? Tem muito cantor, cara, que por agenda longa, às vezes ele não faz. Às vezes cancela show, às vezes dubla, às vezes faz um monte de coisa. É real. Não estou cutucando, estou falando normal. Muito cantor faz. Você pega Ariana Grande, Beyoncé, você procura na internet. Você pega muita... Essa galera deve fazer o quê? 30 shows, 40 shows no auge da vida deles. Deve ter feito isso aí, sei lá. Então, mano, é muita coisa e às vezes a galera não dá conta, cara. Tipo assim, ali era um caso de... Tipo, eu lembro da galera da produção do show de Itapoá perguntando, cara, vocês não têm nada gravado ali para soltar, um playback da música e tal. Eu estava assim, não, não, eu estou bem, vou cantar. E estava terrível, mano. Eu estava... O Tony travou, o Tony travou numa cara muito sexy. O Tony está pegando fogo, bicho. Explodiu lá, o Tony explodiu. Tomara. Pois é. E aí, cara, tipo, a galera estava até falando, falou assim, o produtor do show, eu lembro que fizeram uma oração de descarrego para mim, cinco minutos antes de subir no palco, que a galera achou que eu estava com encosto. É verdade, cara. Um pastor... É sério, é sério. Pura e libertação. Aí eu falei, amém, já reza, porque daí o que não estiver limpo, limpa. Aí ele foi lá, rezou, e eu estava com, na verdade, eu tinha feito um trabalho excepcional com a minha fonoaudióloga, a doutora Silvia Pinho. Ela salvou o meu show. Ela me devolveu 15% da voz para conseguir fazer o básico. O Lucas cantou praticamente o show inteiro, a primeira voz, as partes agudas, todas as músicas. E ele não estava preparado para isso, porque ele não canta direto. Então é ajuste, é diferente. Fazer segunda é muito diferente, você canta alguns momentos, o aquecimento dele é um pouco diferente, porque ele está preparado para algumas coisas, por mais que aquecimento é uma coisa geral, a gente às vezes, por conta de saber do que a gente vai usar no show, a gente dedica para aquilo. Aí eu falei, faltando segundo, eu falei, Lucão, olha só, a primeira música eu tentei na raça, foi a Fênix. Chegou no You Gonna See Me Fly, eu estava cantando praticamente o barítono, o baixo grave do Tio Navement. Eu não estava conseguindo fazer os agudos. Então, You Gonna See Me Fly, estava ali, né? E eu virei para o Lucas, falei, a primeira foi a tentativa assim, aí foi para o grave, eu olhei, os caras disseram que eu estava tendo um demônio no corpo, aí eu olhei para o Lucas, falei assim, é você! Aí ele foi, pegou no embalo, e eu fiz o show inteiro fazendo segunda para o Lucas praticamente, o Lucas segurou as pontas. Ainda bem, né? Ainda bem, cara. E eu falava para a galera, final da primeira música, aí eu ganhei a galera, isso foi legal. Eu aprendi isso, muito valioso, que a doutora Silvia me ensinou. Ela falou, cara, pega o microfone, terminou a apresentação, a primeira música, fala com a galera, falou, galera, olha só, quero pedir desculpa para vocês, seja sincero, quero pedir desculpa para vocês, eu sou um cantor dedicado, eu sou estudioso, eu me cuido, eu me preparei para estar aqui, mas eu estou por conta de uma doença mesmo, de um problema que eu tive, eu estou incapacitado de fazer um show, o show que eu queria fazer para vocês. O show eu parei, agradeci a galera e pedi desculpa. na hora que eu falei, cara, que tinha gente também falando para mim, o produtor do show estava falando, não faz isso, não faz isso, canta até o final, nem fala. Eu falei, não vou falar sim, não, não fala, falei, tá bom, não vou falar, deu uma piscadinha para os caras e aí eu falei. Quando eu falei, a galera veio junto, veio junto e aí, cara, o público deu um show esse dia, cantou, o show foi deles, mano, foi top. Esse foi o show lá que a... Melhor respeito para o público, a sinceridade. É, exatamente, sinceridade é tudo.